1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos Esse é o seu jogo A raspadinha é tu ai Ae, vai acredita na raspada Vamos embora Pega, pega, pega A gente vai falar dela Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai Sofia, vai Sofia, pega porra, pega, 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 pega as costas Não pegou contra, só está com a vantagem Pega um frontinho primeiro, raspa, 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 está aí, esse negócio é teu já Aê, está aí, está aí, pega, pega a ponta, ataca, 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 bora, bora, aê, procura que está aí, está aí mesmo Vamos embora, vamos embora, ataca o pessoal aqui, vamos embora, dá duas vantagens a zero, está ganhando, mas... Essa raspada estava funcionando, dá para raspar ela, fácil, fácil, sai daí, vamos embora, ok? Eu não gosto da posição não, vamos embora Está aí, o triângulo está aí, está tudo aí, pô, homoplado Vai Sofia, vamos embora, raspa, raspa, raspa Pega, 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 vamos embora, porra Bora, bora, acaba esse negócio aí, vamos embora, pô, raspa, vamos embora Vamos embora Fortaleza E aqui é um momento, senhoras e senhoras e senhores, se escapar, dê um aplauso. Está na hora de raspar, vamos lá. Vambora, Sofia, não está marcando ponto. Tem que raspar e fazer a porra do ponto. Vambora, porra! Para cima! Bora, Sofia! Sofia, faz a porra do ponto! Não, não quero pressão! Deixa que eu peço. Quer que eu peço, homem. Não deixa para o final, pô! Vamos, 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 vamos! Para não, para não! Vamos lá, vamos mas. Veja mais um ano agora agora, sabe? Só uma coisa que garante, agora agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamo embora, vamo embora, só faz um pontinho aí, vamo embora, tá zero a zero ainda esse negócio aí Pega, 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 sobe, 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 abraça, 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 pega ponto, porra, não volta pra guarda dela, não volta pra guarda dela Não, passa, 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 não para, não para Deixa o joelhinho aí, tá bom? Faz aquela passada, vamo embora, mata aí mesmo, não volta pra guarda, não volta pra guarda, não volta pra guarda Vamo lá, sua filha, vamo embora, sua filha, vamo embora, senta na perna, senta na perna Pressão, pressão, vai porra, não para aí não, mata essa perna dela aí, vamo embora B texts minhas bolas para guarda, não volta pra guarda dela, vamo embora Desa deixa o joelhinho aí, свho. Senta na perna e passa, porra Vamos lá. Vamos lá. Não, vai, 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 pressão, porra. Pressão, vamos embora. Faltou um minuto e meio. Faltou um minuto e meio. Vamos lá. Vamos lá. Faltou um minuto. Faltou um minuto. Faltou um minuto. 40 segundos. Fica aí. 40 segundos, Sofia. 40 segundos, Sofia. 40 segundos, Sofia. 40 segundos, Sofia. She's just got rid of it. Freak, short. Up, up, up. Nada, nada, nada. Hey, porra. Pega. Beleza. Pega, 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 pega. Pega, pega!